Beleza pessoal, então é o seguinte, vejo que a gente já mostrou aqui no Android que está funcionando perfeitamente, certo? Então eu quis aqui parar um pouquinho e fazer o deploy aqui para o iOS aqui no iPhone, certo? Também para poder mostrar para vocês e olha só, então está aqui ele rodando aqui no nosso iPhone e vou pegar aqui o Delphi de Seattle, vejo que trouxe aqui o Delphi de Seattle, claro que a gente ainda não implementou nada a questão de atualizar essas coisas, né? Vou pegar aqui o curso de DataSnap aqui, olha lá, certo? É uma coisa legal pessoal que vocês podem perceber é o seguinte, vejam que ele já pegou a característica do aparelho, certo? Por exemplo, aqui no Android, aqui na minha direita, certo? Aqui na minha direita nós temos, então aqui, tu vai clicar, vejo que a parte do lista de cursos e dados fica na parte superior, certo? E isso no Android e no iPhone, vejo que isso aqui não é o iOS, né? Para quem não assistiu as diálogas anteriores, isso aqui é o meu aparelho propriamente dito, é o que eu uso aqui, certo? O meu celular que eu estou trabalhando, ok? Então vejam que ele está aqui, beleza, está tudo funcionando E ele já pegou então a característica de cada um deles, então aqui no iPhone, no rodapé, aqui no iOS, aqui no cabeçalho, tá certo? Então apenas para mostrar para vocês que em ambos está funcionando aqui perfeitamente, tá ok? Vejo cada um dentro da sua característica, no Android, desta forma, certo? Aqui no iOS, então aqui, desta forma aqui, como vocês estão vendo, tá ok? Então, cada um nas suas características, tá certo? Beleza pura, ok? Então agora é só a gente dar continuidade Eu fiz questão de mostrar este vídeo aqui Para mostrar para vocês que está funcionando realmente Tanto no iOS, quanto no Android, tá certo, pessoal? Só que eu não vou ficar fazendo isso a todo momento Porque senão acaba virando uma coisa meio chata, ok? E até porque é demorado para fazer para os dois, enviar para o iOS Inclusive, pessoal, uma coisa interessante aqui Para a Mac é mais rápido Foi o iOS do que para o Android aqui, tá bom? Um abraço, até mais e tchau!